Gente linda, tô de volta. O que foi aquele vídeo comparando as máscaras baratas com as máscaras caras? Pra quem não assistiu esse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, tá? Pra quem perdeu. Só resumindo esse vídeo, gente, eu tentei exemplificar pra vocês como é formulado uma máscara que é vendida muito baratinha e uma máscara que é vendida muito cara e teve ainda uma terceira máscara, né, que é a máscara intermediária que tenta colocar uma concentração bacana de ativos em cada produto, em cada máscara, tá? E nesse vídeo a gente classificou essas máscaras. A gente classificou da seguinte maneira. Aquelas máscaras de potão, de um quilo, que é vendido a no máximo aí cinco reais, a gente chamou elas de X. As máscaras intermediárias, que são essas nacionais, que tem mais ativos, mais concentração de ativos e a gente sente com algumas marcas até quase um resultado, assim, de máscara importada. E muitas vezes sente até um resultado, assim, de máscara importada. Essas a gente classificou como Z. E aquelas que custam, né, 200 gramas, 300 reais e tudo mais, a gente classificou como Y. Que são as mais caras, mas que tem muita concentração, sim, de ativos, que recuperam o cabelo, assim, um pouquíssimo tempo. Pra esse vídeo, então, eu trouxe exemplos de marcas, principalmente marcas, tá? Vamos começar por qual, então? Vamos começar falando das máscaras Z. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? E a primeira aqui da minha lista é a marca Lola Super Nacional. Gosto muito dos produtos da Lola. Geralmente vocês voltam aqui no canal e falam assim, Ah, eu montei um cronograma só com produtos da Lola e o meu cabelo aceitou muito bem, tá muito bonito. Consegui recuperar após corte químico, que é o mais importante, é o que mais importa. Produtos que vai entregar pro seu cabelo aquilo que eles estão prometendo, entendeu? E essas máscaras Z são muito confiáveis e são muito eficazes. Então da Lola, vocês sabem, na etapa de nutrição aí, a minha top das tops é a manteiga gui, tá? De nutrição, eu acho que é... não tem pra ninguém, assim. Eu acho que Nacional é a melhor máscara de nutrição. Nacional, manteiga gui da Lola. E pra reconstrução, a tarja preta também vem muito forte. Na tarja preta, infelizmente, eu sinto falta de mais emoliência, de deixar, sabe, de um pouco mais de óleos, um pouco mais de ativos hidratantes pra somar nessa junção. Mas que ela vem forte pra reconstrução, isso ela vem. Próxima, nossa, muita qualidade também, gente, é a Mr. Hair. Eu mostrei o resultado no meu cabelo com o cronograma da Mr. Hair, linkado também aqui no box, me cobra se eu esquecer. E, nossa, uma das máscaras que eu mais gosto da Mr. Hair, que é a Grote, que ela é muito parecida com aquela máscara da Lise Tafer, que também chama Grow alguma coisa. Gente, ela é maravilhosa, ela fortalece o cabelo, pode ser usada desde o couro cabeludo até as pontas e ela dá uma nutrição que o cabelo fica a coisa mais linda do mundo. E tem a Max Repair também, que é uma máscara de reposição de massa, mas que não é só reconstrutora, tá? Ela tem uma pegada hidratante, tem uma pegada nutritiva junto com a reconstrução e que eu gosto muito também da Mr. Hair. A próxima que eu considero Z Sim é a marca Bio Extratos. Tá aí uma marca de farmácia que, putz, gente, sério, representa, tem qualidade. Eu sou apaixonada naquele shiitake, aquele creme de shiitake faz muito bem pro meu cabelo. Eu lembro que tinha um salão que eu frequentava no sul, o pessoal do salão usava aquela máscara de shiitake e dava ótimo resultado sim, porque é maravilhosa. Outra que eu sou apaixonada, que é uma máscara de hidratação, é a máscara Antiqueda, também da Bio Extratos. Assim, pra mim ela dá um efeito hidratante lindo. Deixa meu cabelo assim, ó, capa de revista, muita H, puramente H. Ela é puramente H, ativos botânicos, extrato de flores, frutas, amo demais. E pode ser usada também, desde couro cabeludo até as pontas. Próxima que eu também considero de muita qualidade e eu lembro que depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a investir, porque assim, eu sempre gostei de produto de cabelo, mas quando eu era novinha, minha mãe não ficava comprando produto caro. Ela comprava seda, as marcas que ela podia comprar. Então eu era doida, assim, pra testar aquaflora, sabe, essas marcas de farmácia mais carinha. Então quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras marcas que eu comprei foi a aquaflora. E eu não me arrependi. Eu lembro que eu fazia relaxamento no meu cabelo e as hidratações, as máscaras de tratamento da aquaflora, ajudavam muito a manter o meu cabelo mais forte, mais saudável. Então assim, com certeza, caí na categoria Z os produtos da aquaflora e a linha que eu mais gosto da aquaflora é a linha SOS. O E-Cream da linha SOS é maravilhoso, o condicionador é algo incrível, parece máscara e o shampoo também, assim, eu recomendo muito, gente. A próxima eu já falei com vocês aqui no canal que era uma marca de muita qualidade, porque ela só era vendida pela internet. De repente, essa marca começou a ser vendida em loja física. Então eles reformularam os produtos. Depois que essa marca reformulou, eu fiquei com muito medo que tivesse perdido qualidade. E quando os produtos chegaram, que eu pude testar reformulado, eu falei, meu Deus, né, até agradeci. Eu falei, nossa, muito obrigada por vocês não mexerem na fórmula, por estar com a mesma qualidade de antes de ser vendida, né, em loja física. Porque geralmente quando uma marca, ela vai pra ser vendida em loja física, às vezes tem que diminuir custo pra ficar um preço atrativo pra o cliente, né, consumidor final. E assim, não aconteceu isso com a marca Glatem, que eu amo os produtos. O melhor desmaia cabelo, máscara desmaia cabelo, que eu já testei na vida, é a desmaia cabelo da Glatem. Testei agora por último aquela máscara de banana maravilhosa, maravilhosa, incrível. Então assim, com certeza, top, top na categoria Z aí. E pra finalizar, só pra não me sentir injusta, assim, eu não sei se eu deveria trazer logo de cara essa marca, porque eu só testei duas, acho que duas máscaras dessa marca, e eu me apaixonei pelas duas. Tenho mais duas ali pra testar, que eu não consegui chegar nelas ainda. Tô falando, claro, da Haskell, que eu acho que se encaixa muito aí na categoria Z. Não tem como colocar na categoria X, daquelas com baixa concentração de ativos, não tem mesmo. Eu acho que eu não tô sendo injusta, não. Breve tem mais resenha, poderei falar muito mais. Mas assim, gosto muito da linha Cavalo Forte, da Haskell, eu acho que é maravilhosa. Minha mãe é apaixonada pela linha de mandioca, e uma vez eu morava no Rio, daí eu vim pra casa dela e usei a linha de mandioca, e achei maravilhosa. Tanto o shampoo quanto a máscara. E a última que eu fiz resenha foi a máscara bananeira, que é uma máscara hidratante. E a bananeira também deu muito certo no meu cabelo, deixou o cabelo lindo, super bem tratado. O dia seguinte, assim, foi maravilhoso, after day, né? Vamos passar agora pra categoria X, que relembrando, são aquelas marcas que não conseguem concentrar muitos ativos nas suas máscaras, live-ins, não conseguem, tá? Porque são marcas populares, elas precisam entregar pro consumidor final um produto com pouca concentração pra ter aquele preço super top. Nossa, vou levar um quilo de produto pra casa por R$4,90, por R$6,90, sabe assim? É algo, como eu expliquei no vídeo, é algo matemático. Se ela começar a concentrar demais em ativos, ela vai ter que elevar o preço e o consumidor não vai topar pagar, porque ele não vai entender isso, que ela concentrou em ativos e por isso ela precisa repassar o preço, o público não vai entender. Dessas marcas que eu vou citar, eu acho que a maioria, eu já testei 3 ou 4 produtos diferentes, assim, e geralmente o resultado é quase sempre o mesmo. Joyce, essas máscaras da categoria X conseguem tratar o cabelo? Conseguem, principalmente um cabelo que ele já é ou naturalmente liso, não tem muitos problemas com frizz, com ressecamento. A pessoa consegue um resultado bacana, por quê? Porque as empresas colocam ali silicones, que são baratos, que vão tratar bem o fio. Tem ativos, tipo, ácido cítrico, que é um ativo barato, que reduz o pH, funciona mais ou menos pro cabelo como se fosse um vinagre, deixando o cabelo bonito. É um ativo que não trata, não trata, mas deixa o cabelo bonito, porque diminui o pH, vai refletir brilho. E é por isso que com algumas dessas máscaras X, a gente tem sim um efeito de maciez, de brilho no cabelo, mas o efeito de tratamento é só muito a longo prazo e usando, assim, ó, deixando meia hora no cabelo, uma hora, pra o cabelo conseguir absorver a marca que eu tenho pra citar. É a marca Scala, que eu sei que vocês estão esperando que eu fale. Da Scala, eu já testei a lama negra, que não dá muito certo no meu cabelo, deixa o cabelo macio, mas ela tira o brilho do meu cabelo. Já testei a máscara, aquela bomba de banana, que eu mostrei o resultado, e pra mim não deu certo. E testei essa última, que foi qual, gente? Foi a desmaia cabelo. A potão desmaiado. A potão desmaiado deu bastante certo no meu cabelo. Deixa o cabelo maciozinho, com brilho, por conta desses ativos, né? Redução de pH, que devolve o brilho. Aí tem uma cera especialzinha ali, que deixa o cabelo mais macio e por aí vai. Então, a que deu certo dessa marca pra mim foi a potão desmaiado. A próxima marca que eu tenho pra falar é a Novex. A Novex também se encaixa nessa categoria aí. X, potão, grandão, com pouca concentração de ativo. A marca Novex, eu só lembro de uma última que eu testei, que foi a de Argan, que deixava o meu cabelo assim, com cheirinho gostoso, macio. Não me lembro se tem resenha dela aqui no canal, mas se tem, é uma resenha bem antiga, de uns 3 anos atrás. Tá? Mas eu lembro desse resultado. Depois, eu não me lembro de ter testado esses últimos lançamentos da Novex. Eu não testei nenhum. Outras marcas que eu considero nessa categoria X é a Niel, a marca Treceme também. Ela cai nessa categoria X, menos concentração. Dessas marcas de supermercado, que eu acho que elas ficam entre a X, já chegando ali numa Z, que elas têm mais concentração de ativos e dá um efeito melhor de tratamento mesmo nos fios. Já evoluindo, eu colocaria nessa coisa de já estar evoluindo a Dolby, a Pantene. Eu gosto muito dos produtos da Pantene. Passando agora pras máscaras da... Até eu me perco, gente. A Y, categoria Y, que são essas marcas que têm preço salgado. Muita gente falou nos comentários lá do outro vídeo. Poxa, mas isso é loucura. Você pagar 200 reais numa máscara, 300... A gente tem que ver que a gente paga aqui no Brasil esse preço. Essas marcas fora do Brasil chegam a ser 50% mais barato. A gente é muito roubado aqui. Vocês sabem disso. É por isso que muita gente importa ou deixa pra comprar numa liquidação. É o que eu faço, né? Antigamente, eu sempre... Eu morava perto da fronteira com o Uruguai. Tinha os free shops e lá. Preço bacana. Na época, o dólar ainda estava bem mais baixo. Eu conseguia esses produtos com um preço bem, mas bem reduzido. Metade do valor. Mas agora que eu já não moro mais lá, tem que esperar. Liquidação, promoção. É assim que a gente faz. Ou testa fracionado antes de comprar. Também funciona muito. A primeira marca, gente, que eu considero a top das tops dessa categoria Y, essas mais caras, mas que entrega muito resultado, muita qualidade, é Redken. Ai, Joyce, você considera mais concentrada, mais resultado do que a Kerastase? Sim. Como eu já disse, quem acompanha há muito tempo aqui o canal, eu já falei isso aqui pra vocês. Kerastase não é todo produto da Kerastase que dá um resultado legal no meu cabelo. Porque a Kerastase, ela é formulada especificamente pra cada tipo de cabelo. Eu acho que esse tipo de máscara não se dá com o meu fio. A gente sabe que é o mesmo fabricante aí da L'Oreal, da Redken, da Kerastase, é tudo mesmo. Mas assim, a Redken, gente, a máscara de nutrição da Redken. Eu tenho a marronzinha e tenho aquela pra cabelos coloridos, que também traz muita nutrição, que é da embalagem cor de rosa. É muito nutritivo, entrega muito, assim. Segura muito a cor do cabelo quando tá colorido, é uma coisa incrível. A máscara de reconstrução, que é a azul, que é a X-Frame, né? Gente, reconstrói muito o cabelo, tira o cabelo daquele estado enxicletado, emborrachado. Então assim, Redken eu acho que é a top das tops aí, da categoria Y. Logo em seguida, na minha concepção, o que eu já pude experimentar, vem Kerastase. Gosto muito da Terapiche. Cronologist também dá um resultado fantástico, é de pura reconstrução, aquela linha Force Architect. E os livins da Kerastase, pra mim, são os melhores, assim. Acho que não tem, sabe, outra marca que conseguiu bater os livins da Kerastase. Em seguida da Kerastase, eu acho que vem muito merecidamente a L'Oreal. Eu já testei praticamente todos os produtos da L'Oreal. Eu acho que tem uma máscara só da L'Oreal, que me falta testar, que é a Mythic Oil. Dessas mais faladas, né? É a Mythic Oil, eu nunca testei. Mas assim, L'Oreal é paixão da vida. Uma das máscaras mais famosas aí, a Absolute Repair. E ela não é famosa à toa. A tecnologia envolvida naquela máscara é muito bacana, a gente sente a cada uso. Sou apaixonada naquela cor de rosa, que é a Vitamino Color. Tem o Livin Vitamino Color também, que eu gosto muito. Precisa muito, então, meu Deus, não tem como não colocar também nessa categoria. Então foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bacana pra vocês e que eu tenha conseguido, mais uma vez, exemplificar o porquê das coisas. Foi isso. Fico por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.